Pênalti pro Atlético, marca o árbitro! Bernar fez a finta, trouxe pra dentro, vai pro samba, é pênalti! Atenção, é pênalti pro Galo bater aqui no Engenhão. Daniel Carvalho é pra perna esquerda, põe naquela que a menina gosta, Daniel. Lá vai ele, perna canhota, Daniel, bateu, caça! 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 Calo! Calo! Daniel Carvalho no canto esquerdo, no fundo do barbente! De pênalti, Daniel Carvalho aos 11 minutos do primeiro tempo, bota o Galo na frente. Daniel Carvalho no fundo do gol, o Galo tá na frente, fica, becudo! Daniel Carvalho na área, a zaga cortou, ela voltou de fora da grande área. Rebatida, volta agora na direção do Bernardo, a torcida do Galo canta agora, uma terceira divisão, olha, Daniel Carvalho na área, André Caça! 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 Aí, defesa! Calo! Calo! Do Galo! Do Galo! E, cabecudo, André de cabeça, aí, bebezão, lá no alto, a primeira que chegou no jeito, ele não perdoou e guardou na entrada da pequena área. Levanta, chacoalha, apaixonada, massa, atrativando, explode em Belou, em Minas e em todo o Brasil. André, o bebezão do Galo, o Pedra 90, no fundo do barbente de cabeça, guardou, bica, becudo! Um, dois, três, 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 uh, baços. Por favor, keeping sense of no girl, ia tabo, até aqui. Obrigado.